Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração Um rosto lindo de menina Com traços fortes de mulher Seu jeito meigo me fascina Sem você não sei mais viver Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Foi numa noite de verão Quando cruzei o seu olhar Vi em seus lindos olhos negros O brilho claro do luar Sente meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Meu coração te entreguei Será pra sempre em minha vida Tudo aquilo que sonhei Você é dona dos meus dias Com quem eu sempre viverei Sem você não tem mais sentido Não consigo imaginar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Vai ser pra sempre em meu caminho A luz do sol, o meu destino E pra sempre irei te amar Alô, Carlos Melo Aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti Vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai, Fran Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei no final Eu só me dou mal Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual Eu só me dou mal Virar com tanta luz Quando amanhecer Só me dou mal Só me dou mal Só me dou mal Meu anjo Foi demais Foi demais Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Eu só me dou mal Eu só me dou mal Pra quem nunca gostar de ninguém Pra quem nunca gosta de mim Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde pra descobrir um amor Que verdade Alguém assim como eu sou Esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer Me ensinando a viver Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor Que verdade Alguém assim como eu sou Esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo azul 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 Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequena Sou carente Sou tão frágil Sonho sonhador Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas Sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser a sua amada E não Somente sua amiga Cada vez Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro Que eu te quero Eu te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Eu sou eterna apaixonada Por você Eu me pinto E me disfarço Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas Sozinho eu já vi que não dá Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Só pra confundir Quero ser o seu amado E não Somente O seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto Pra manter o meu disfarce E não Deixar tão claro Eu te quero Eu te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Se estou apaixonada Se estou apaixonada Estrelas brilhando em nós Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Perdei seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Nesta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apartam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Nem que a gente foi feliz Nesta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Pra quê, né? Casar com quem Não é o grande amor Da vida Não casa então, rapaz Não casa Fica sozinho, né? Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Não é fácil Ficar sem você Minha menina Acordar Acordar toda noite Uma rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estrio o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Canta comigo Brasil E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Te esquecer Ah, vai ser bom pra lá E aí? Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Ainda não tive coragem Pela última vez O seu cheiro O seu cheiro está entre nossos lençóis Na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será que o nosso caso Que quer ouvir de você E será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Que pena que acabou Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Mas ainda existe amor Oh, 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 oh Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez Este lá do vai, vai Será que você ainda pensa em mim? E da internet da sua decisão Quero falar do fundo no meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Ou, oh, 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 oh Que pena que acabou Obrigado, Gaiane! Uma salva de palmas, Peça Banda Maravilhosa, por favor! Do baixo, Marcinho! Na guitarra, MP! Na bateria, Dedeuzinho! Na percussão, tchau! Dos declarados, William Cal! Dos naipes, Robertinho! Carequinha! Django! 29 de setembro, tem boteco do Gustavo Nini Goiânio, ok? Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar, não! Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus! Tchau, tchau, Gaiane! Deus é contigo, Deus é com vocês! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Choram e aí E aí Já mudou a cor E aí 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 E aí